Tá procurando uma galera pra poder jogar e discutir sobre o Modo Zombies de Call of Duty? Então venha para o Grupo Sociedade Brasileira de Zombies, a comunidade número 1 do Modo Zombies pra você, no Facebook. Fala, gurizada, Fim Renatã! Bom, sejam muito bem-vindos à nova fase desse canal. Bom, enfim, cara, eu tô bobo, mano, porque o negócio foi rápido, a gente já tá em 10 mil inscritos. Esse é o especial de 10 mil inscritos, sejam muito bem-vindos a propósito. E novidades que eu tava segurando há muito tempo pra contar, estão aqui hoje. Caralho, mano. Principalmente uma muito grande que eu tô trabalhando faz meses, aliás. Sei lá, posso estar trabalhando até mais tempo, se eu for considerar o tempo que eu planejei isso. Mas trabalhando, trabalhando mesmo, sei lá, meses, cara, meses, muito tempo mesmo. E agora estão prontas, estão 100% prontas. E, bom, vocês já vão ver. Vamos começar com essa, essa belezinha aqui. Essa belezinha é simplesmente a única coisa que eu precisava, a única coisa que eu queria mesmo pra poder melhorar a qualidade dos vídeos, pra poder me divertir, pra poder trazer mais coisa pro canal. E ela tá aí agora. O que é isso? Você, retardado, que não entendeu, hein? Você, pessoa maravilhosa, que não entende tanto dessas coisas. Isso, meu amigo, é um PC. Caralho, pareceu um canal de criança de 5 anos. Esse PC eu comprei numa loja chamada... Bom, eu não vou deixar o nome da loja, né? Porque eu não tô sendo patrocinado. E as configurações vocês estão vendo aí na tela. Vou deixar na tela, vou deixar na descrição. A partir de agora vai estar na descrição de todos os vídeos a configuração desse PC. Porque tem gente que é curiosa, né? E acaba sendo importante. Mas, enfim. Esse pacote chegou de uma forma engraçada. Eu tenho uma história pra contar antes de eu bater nele. Olha, tá acrado, tá? Não mexi nele. Eu me segurei pra esse vídeo. Eu me segurei pra vocês, mano. Eu tô com vontade de meter essa porra ali. Mas, enfim. Tem uma história engraçada isso aí. Caralho, eu tô mostrando spoilers de negócio lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos continuar aqui. Eu comprei essa desgraça. E... Chegou no prazo. Não vou reclamar. Chegou um dia depois do prazo. Tá ótimo. Mas eu comprei. E... Chegou... Saiu... Foi tudo muito rápido. Montaram rápido. Tudo bem. Eu recomendo muito essa loja. Não tô sendo patrocinado. Mas... Recomendo a Pichal, sim. E acontece que... Depois que ela foi montada rapidamente. Tudo rapidamente. Foi apreendido pela fiscalização. E tem hora melhor pra ficar sabendo disso do que no meio de uma live stream. Gurizada, quem tava presente. Eu quero que comente aí. Porque eu quero que vocês me falem como foi minha reação ao certo. Durante uma live stream de origem. Tentando easter egg. Foi um easter egg que... Se eu não me engano... Não, não. Deu certo. Eu ia falar que falhou. Mas eu acho que deu certo. Ou falhou. Não lembro. Vocês me lembram também. Mas eu apaguei essa live porque ficou muito bad vibes depois que eu fiquei sabendo essa notícia. A gente suspeitava que era contra... Foi mal. Ai, cara. A gente suspeitava que era contra a bando, mano. Eu não sei porquê, velho. Acho que é mais porque... Sei lá. Do nada. Foi apreendido pela fiscalização. E... Mano. Fiquei desesperado. Não. Vocês não estão ligados. Vocês não sabem que é desesperado até vocês verem eu. Depois que fiquei sabendo dessa merda, cara. Eu fiquei muito desesperado. Muito triste. Imaginei que não fosse dar certo. Eu ia ir um babaca na live inventando história de que deu a mesma coisa com ele. Que ele não conseguiu recuperar. Não ganhou dinheiro de volta. Tá entrando em processo. O cara mentiu. Tanto que ele não quis responder pergunta depois. Mas eu fiquei desesperado. E... Foi tudo resolvido muito fácil. Parecia que era um problema só de imposto aqui no meu estado. Que é bem zoadão aqui. Pra quem não sabe. Eu moro no Mato Grosso do Sul. Não vou especificar a gente em cidade. Que eu acho que não faz nenhuma diferença. Mas... É... Gente. Quando eu falo que eu moro no Amapá, Macapá, Rio Branco. Sei lá que porra que eu falo nas lives. É zoeira, cara. É zoeira. É... E esse imposto zoado aqui. Aconteceu que chegou isso aqui. Daí teve que pagar o imposto. Ficou na fiscalização um tempo. Um dia. Dois dias assim. Foi bem susto. Tá ligado? E saiu. E eu não estou acreditando que essa porra chegou, cara. Eu tô... Sério, mano. Eu tô pilhadaço pra abrir. Pra usar isso aqui, mano. Principalmente por conta de melhoria na qualidade dos vídeos. E live streams, mano. Cara. Eu tenho medo de quantas lives. Quantos vídeos eu vou fazer com essa porra, cara. Porque, mano. Eu tô muito ansioso. Velho. Eu vou fazer tudo perfeito. Gostoso. Cabos também. Cabos também. Tá vendo aquele cabo azul ali? Cabo de internet foi colocado. Foi colocado no Xbox também. No Playstation também. O que quer dizer, basicamente, que eu vou poder começar a jogar no Playstation também. Olha aí que beleza. Apesar de ter esses problemas. Como, por exemplo, não poder escutar o jogo e gravar o som do jogo ao mesmo tempo e tudo mais. E esses probleminhas, né? A gente pode começar pelo Discord. Posso fazer alguma coisa lá com o PS4 agora de vez em quando. Enfim. 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 Muito enfim mesmo. Eu quero abrir, mano. Vamos abrir porque eu já tô enrolando muito já. Sério, cara. Eu tô... Nossa. Ó. Abrindo pela primeira vez. Lembrando que eu conheço uma galera aí que teve problema. Não conheço. Mas eu vi no... Como é que abre essa mel? Eu vi no YouTube uma galera reclamando do produto vindo com problema. E porque foi aberto, deu merda e não conseguiu trocar. Ou deu problema. Tipo, trocou, tá ligado? Óbvio que vai trocar. Porque ele tá certo, mano. Só que... Tipo assim. É... Dá dor de cabeça. Eu não quero dor de cabeça. Então, abrindo um vídeo pela primeira vez. É muito bom também. Além de mostrar pra vocês. Fazer um vídeo pra vocês. Talvez eu ainda consigo provar que essa merda veio... Eu abri e tava do jeito que tava, tá ligado? Ó. Se esse aqui tá quebrado... Mano, eu vou morrer. Se esse aqui tiver que quebrado... Enfim. Se esse aqui tiver de um jeito diferente... É... Pelo menos eu tô mostrando que eu tô abrindo pela primeira vez. Caralho. Ceta de macaco preto. Ixi, quebrou o pessoal. Mentira, pessoal. É uma piada. É uma brincadeira. Caralho. Agora eu vou quebrar. Cara, isso é duro mesmo. Cara, isso é duro mesmo. Cheguei à conclusão que eu acho que é muito mais fácil... Fiar isso aqui e fazer que nem eu fiz do outro lado. Ou que ficar puxando que nem um macaco... Vagabundo e você tudo, mano. Ai. O cara... Eu acho que tá do outro lado, né, mano? Estás do outro ladito. Arriba! Abriu. Abriu, gente. Eu não estou believing, cara. Oh, só avisando que eu tenho 4% de bateria no meu celular. Então, eu vou chorar. O que aconteceu, meu Deus? Eu vou chorar agora, mano. Cala a boca, né? Você é um lixo. Humano, vagabundo. Piranha. Oh, my fucking shit. Certificado de qualidade e instabilidade. Oh, my fucking what the shit. Ok. Fiquei confuso. Eu achava que vinha montado. Não veio montado? Olha aqui. Minha GTX 1086 giga, né? Que é o que eu pedi. Galaxy. Recomendação do Cyber. Um abração pro Cyber. Cyber foi quem me ajudou a montar. É amigo do Gabe aí. Agora é meu amigo, meu mito, meu salvador da pátria. É, não veio montado, não, cara. Pô, eu achei que vinha montado. Pô, acho que 500 watts. Vinha montado, não, mano? Ou será que... Não, eu acho que já tá montado. Acho que só vieram as... É, só vieram as... Ó, mano. Que medo, mano. Nem brinca. Pera. Não abriu essa porra, velho. É que o mamão não... Não, tá... Tá lacrado, porra. Como que... Porra. Eu achei que vinha montado, mano. Ah, não, tá aberto. Sim, ó. Tá aberto aqui. O lápis tá solto aqui. E tá bem leve, velho. Pois é, mano. Mentira? Uma placa de vídeo, mano. Não é pesado assim, né, velho? Não é leve assim, porra. Fala direito, seu permente cavalo, bagadão. Ai, senhor. Abriu. Quero ver mesmo se tá... Ai, rasguei essa merda. Puta, mas eu amo guardar caixa. Vocês querem ver como eu amo? Olha como que eu amo guardar caixa, mano. Ai, ai, ai. Olha aí, mano. Pera. Não deu pra ver porra nenhuma. Aê. Ai, meu Deus. Tá, enfim. Deu pra ver mais ou menos, né? Eu amo guardar caixa, mas pelo jeito que tá vazio assim, ó. Minha... Ultra durabilidade, placa mãe. É a única parte do computador que eu não faço a menor ideia do que... Tipo, do que escolher, tá ligado? Eu pego o que apareceu lá. Ó, acho que aqui é o processador. Processador, né, você não pegou um i7, mano? Não, eu não peguei porque eu não tenho dinheiro pouco. Aqui é mais barato, porque fica mais em conta eu pegar um assim, tá ligado? Eu peguei um 7400 que eu acho que... Vai dar pro gasto com a configuração que eu peguei do resto, mano. Não, sério. Tô satisfeito e paguei não muito caro, paguei até barato. Brigadão de novo, Cyber. Que porra é essa? Alguém sabe dizer que porra é essa? Eu não faço a menor ideia. Vamos ler? Que é lendo o que se aprende. Acho que é só pra preencher, né? Só pra preencher a caixa. Enfim. Ai, ai. Oh, meu Deus. É, eu acabei de parar pra pensar que eu não tenho como tirar isso aqui segurando o celular, então vocês vão só escutar a minha tentativa de tirar essa porra de... Cinco quilos e meio da caixa. Ai! Força! Força! Meu Deus da porra! Pesado pra caralho. Compreisado, essa aqui é a caixa do meu computador. Com certeza esse não é o gabinete que eu pedi porque ele não custou 500 reais. Deitei ela aqui já pra poder fazer a retirada certinho aqui e eu vou ter que soltar o celular. Porque, mano, esse negócio pesa pra caralho. Beleza, beleza. Foi, foi. Tá aqui. Tá, caralho, mano. Que porra é essa? Windows 7 e 8 USB Drive? Que 8, mano? Windows 10 já a gente tá, mano. Tá no Windows 10. Atenção! Conecte o cabo de seu monitor aqui. Ai, ai, ai. Isso aqui é tão bonito. Pera, como assim? Conecte aqui, velho. Conecte. Conecte. Pera aí, mano. Isso aqui não é HDMI? Como assim? Ah, aqui, ó. É aqui que tá falando, não é? Não, vou... Vamos ajeitar isso aqui? Aqui. Pronto. Agora tá certo. Ok. É a... Eu vou ter que dizer uma parada. Ele é muito mais bonito do que eu imaginei, velho. Eu imaginei um negócio meio feio, tipo... Tipo, não tão feio assim. Tipo, feio pra caralho, tá ligado? Mas não tão feio pra caralho. O que que tem aqui dentro? Vou encher a minha mão aqui. Não entra a minha mão, desculpa. É agora, mano. É agora. É hora de tirar a virgindade dele, hein, mano? Ai, 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 ai. Ai, não cozinha não. Ai, tá doendo. Ai. É bonitaço, velho. Ô, peguei um SSD também, gente. Antes que vocês me xinguem por não ter pego. Eu peguei sim, tá? Tem que saber a game. Aqui, ó. Muito massa, muito massa. Entrada pra facilitar aqui, ó. USB. Meu headset, inclusive, é USB. E, gente, temos problemas graves. Por quê? Tá, depois eu vou nisso. Depois eu... Calma. Ó. Headset. Ah, que porra é essa? Esse aqui é um... Ah, de microfone. E um botãozinho de ilustração bonito aí. Cara, eu... Mano, eu estou apaixonado. Se fosse verde ia ser mais bonito. Mas... Tudo bem. Não. 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 Naquele momento que você olha pro céu e pensa... Caralho, eu tenho um PC, mano. Tá, só que... Só que eu não tenho céu no meu quarto. E a gente ainda tem que instalar esse PC. E mostrar outras coisas pra vocês. Do PC era isso. Não tem mais nada pra mostrar. Ah, porque eu não vou instalar ele em vídeo, né? Porque... Até porque eu vou editar ele aqui, né? Eu vou editar esse vídeo aqui, tá vendo? Esse é o meu notebook. É um Inspiron 15R aqui da hora da Dell. Que já está um pouco ultrapassado e com problemas graves de live stream, renderização e tudo mais. Então, é por isso que esse baby entrou pra família. Então, é hora da segunda surpresa. Que é essa. Sai da frente! Sai da... Sai da frente! Sai! Vem cá aí! A surpresa! Camisetas do modo zombies. Bom, muitos de vocês pediram. Eu queria que tivesse sido feito isso. Faz tempo, mano. Eu... Mano, sério. Eu comprava que nem água com cachorro, mano. Eu comprava e eu pensei, mano... Sei lá, se um cara qualquer criar, vai dar certo, assim, tipo, um cara qualquer, digo, não me exaltando, mas tipo, se um maluco que eu não conheço, uma pessoa que eu não conheço criar e postar aí, mano, eu acho que eu compraria, velho. Agora, com o alcance, certo alcance que eu consigo ter, eu acho que vai ser muito interessante trazer isso pra comunidade de zombies brasileira, cara. E foi exatamente isso que eu fiz, foi providenciar camisetas da hora, assim, com essa estampa e esta estampa aqui também. Eu tenho uma mão só pra usar, então fica um pouco muito difícil. Espero que vocês compreendam aqui, espera. Tá aqui! Segura... Tá amassado ainda. Aí, a segunda estampa da hora do canal do Notruous Edward Richtofen. Todas... Isso aqui é feito em sublimação, esse desenho aqui, ou seja, é dentro da camiseta, você não tem nenhum... Ó, ranhando, é camiseta, camiseta. Richtofen zumbi, Richtofen normal, né, de origins. E aqui é feito em serigrafia pra ter um relevo, tá ligado? Pra diferenciar um do outro, pensar nesses detalhes. Fizemos etiquetas personalizadas também! Ei, tá achando que aqui é o quê, rapaz? Aqui o negócio é brabo, mano. E essa é a série 1. Essa é a primeira série de camisetas, cara. Se der certo, fiz muita... Fiz muito pouco, mano. Fiz quantidade limitada, então... Corre pra pegar a sua aqui no novo site do canal, fmrstorebrasil.com. Pode visitar aí e comprar a sua já. Você pode pagar dos jeitos mais de boa aí. Acho que só por boleto, que infelizmente eu não consegui colocar. Talvez futuramente, né, veremos. Mas enfim, cara, conto com o apoio de vocês. Isso aqui vai ajudar demais o canal. Pode ajudar o canal a se tornar regular. Porque o problema hoje é justamente que colégio, estudo, são meu foco, né? Então se eu tiver prova, tiver alguma coisa, eu não vou mais poder postar. Se triar, por exemplo. Vai ter código de triar aqui esse ano. Não sei se eu vou poder trazer notícias por conta do Enem, por exemplo. Mas se começar a render um dinheiro, eu tenho uma desculpa, eu tenho um poder, eu tenho um motivo, na verdade, pra poder focar no canal, pra poder fazer as coisas e ter regularidade. Com certeza, se isso aqui der certo, se o projeto der certo, se o PC der certo, com certeza teremos mais de três vídeos toda fucking semana. Então as camisetas são mais um Patreon, tá ligado? Mais um apoia-se, mais um sub aí do que só pra vocês, tá ligado? Não é só você comprar pra usar, mas sim pra ajudar o canal, mano. Sei lá. Além do mais, acompanham pôsteres. Os pôsteres são nas abas aí, você vai entrar no fmstorebrasil.com e vai ver as opções de pôster lá, com opções de borda branca ou preta também. Vai escrever qual você quer ir comprar, você vai ver que são de alta qualidade, em papel fotográfico A3. Grande, da hora, muito bem feito. E, cara, na moralzinha, nunca imaginei que você chegaria a esse ponto. A outra também tem etiqueta, eu sou professor pra mostrar mesmo, se vocês saberem. Ah, e tem isso aqui também, ó. Eu fiz uma golinha dessas aqui, da hora também, pra deixar mais estilo e mais confortável. Então, gurizada, corre que tem muita pouca unidade. E todos vocês que comprarem, todos fucking vocês, vão ganhar acesso ao Discord de teorias e discussões do canal, assim como os subscribers e os patrocinadores no YouTube. O subscribers é na Twitch, você ganha os benefícios lá. E os patrocinadores no YouTube, você também ganha os benefícios. Mas todos, inclusive, quem comprar as camisetas, vai ganhar acesso ao Discord exclusivo. É só você mandar um e-mail pra mim, depois que você comprar, ou a gente entra em contato. Vai ser facinho você entrar em contato comigo depois que você comprar. Mas, enfim, todos vão ganhar acesso a esse Discord, no qual a gente vai fazer teorias e discutir, fazer podcasts homens de mais de duas horas todo mês. Normalmente, mais de uma vez por mês, veremos ainda, tem que conferir certinho. Com esse PC, com certeza, o céu é o limite. Mas a ideia é fazer... Eu vou separar um tema, por exemplo. Hoje vamos falar sobre o futuro do Black Ops Zombies, tá ligado? Hoje a gente vai falar sobre a teoria do Weasel estar em Agar, tá ligado? Enfim, a gente vai separar teorias e vai conversar e eu vou gravar tudo e postar no canal, velho. Ou, às vezes, até transmitir ao vivo. A gente pode ver isso ainda. Vai ser um Zombies Cast, que tá chegando aí no Brasil. Acho que isso nunca aconteceu. Se aconteceu, foi realizado por alguém menor que eu não conheço. Gostaria de conhecer, gostaria muito de conhecer o Zombies Cast, assim, todo editado, bem feito. Ia gostar muito de assistir e ouvir. Então, muito obrigado. Isso aqui é tudo de vocês pra mim e de pra mim pra vocês, mano. Se não fosse por vocês, isso não existia. E vocês podem ajudar muito o canal mesmo fazendo a compra das camisetas com os postos. Então, muito obrigado mesmo. E agora, chegando nas partes finais e talvez tão relevantes quanto o PC e as camisetas. O estúdio 935, tá aí, gurizada. Chegamos agora a um ponto onde a gente consegue fazer streams com um fundo animado. Vou colocar um fundo usando como aqui, animado. Se eu conseguir, né, veremos. E usando esta belezinha aqui. Uma Canon que eu consegui adquirir aí, graças à minha mãe que vai utilizar ela. E eu vou poder usar ela na maioria do tempo, porque o que ela vai fazer com ela não requer muito tempo. Então, eu posso usar ela à vontade, tá ligado? E, mano, sério, demais. Demais, velho. Demais, incrível. A qualidade é absurda, tá ligado? Eu tô usando camiseta também. Eu não consigo me gravar porque eu quebrei a câmera frontal do meu celular. Sério, tá bizarro. Não tem como. Eu não queria gravar frontalmente. Mas, enfim, mano. Eu queria só... Eu só tenho a agradecer pra vocês. Especial de 10 mil. Mostrando coisas que eu tava esperando muito, muito tempo pra mostrar. Isso aqui, principalmente. Isso aqui é mais recente, tá ligado? Eu não sabia nem se eu conseguia adquirir antes da venda das camisetas. Que vão me ajudar a pagar essa coisinha maravilhosa aqui também. As pessoas que reservaram as camisetas já receberam a sua. Duas pessoas receberam. A terceira tinha reservado um modelo só, que era da Keep Calm. Acabou não respondendo e perdeu a reserva. Como dito lá no contratozinho que a gente fechou. Vocês que reservaram ainda não receberam as suas. Vocês que estão vendo esse vídeo. Fiquem tranquilos. Eu não esqueci de vocês. São todos anotados. Quando tiver tudo certinho. Porque tem alguns tamanhos que não chegaram ainda. Por exemplo, as XG de algumas. As AP de algumas. Não chegou ainda. E só agora que chegou a do North Russell e a do Richthofen. E tem gente que reengomendou as duas, tá ligado? E quando ele fez a reserva das duas. Como só veio a Keep Calm. Pra pagar só um frete. Eu acabei nem avisando eles. Mantendo eles lá. Pra não ficar naquela ansiedade. E daqui a pouco tá tudo certo. Em menos de um mês tá tudo certo. Vai chegar aí pra vocês, tá ligado? E vocês vão poder fazer o pagamento. E a gente vai chegar pra vocês de boa aí. Então, brigadão também. É todo mundo que reservou. Quem reservou também vai receber acesso a esse Discord. Com esses Zombies que a gente vai fazer. Mas enfim. Todo mundo vai receber acesso. Quem for sub, quem for patrocinador. E quem for comprador das camisetas com os pôsteres. Ah, eu esqueci de falar do problema que eu ia dizer pra vocês. Pra encerrar esse vídeo. Vamos falar do problema do meu headset. Estão vendo esse fone aqui? Esse é o fone que eu uso pra gravar meu áudio. É um Razer Kraken USB. Ele é muito bom. Recomendo, pô. Ele tem uns probleminhas por causa do... Bom, enfim. Porque tem que regular ele certinho. Ele dá uns chiadinhos. Mas o meu notebook também tem esse problema. Porque, tá vendo isso aqui? Eu não posso gravar com ele carregando. Porque ele faz um chiado fudido, cara. Então, eu tenho que sempre tirar. E ele acaba a bateria muito rápido. Então, agora com o PC, cara. Nossa, eu vou gravar pra caralho. Vou gravar... Nossa, sem zoeira, mano. E o problema do headset é que... Já entenderam, né? Eu vou ficar simplesmente com um borrão... Um buraco no meu pescoço, tá ligado? Eu fiquei muito puto com isso. Mas, mano. Comparado com as coisas boas que vieram aqui agora, mano. Eu não tenho nem o que reclamar, velho. Eu tenho que ficar caladinho na minha e agradecer por tudo isso que vocês fizeram ser possível aqui no canal. Enfim, já tô enrolando muito. O que interessa é que tá tudo pronto. É bonito ver tudo realmente pronto aqui agora. Pra melhorar a qualidade ainda mais dos vídeos que eu espero que fiquem pica, cara. Num pique... Nossa, velho. Profissional mesmo. Muito obrigado. Lembrando, como isso aqui é um vídeo especial. Eu quero ver a gente tentar chegar nos 935 likes em homenagem ao grupo 935. Em homenagem também ao nosso Estúdio 935, né? Espero que vocês consigam ajudar a bater essa meta que é realmente muito grande. Eu não gostaria de exigir tanto de vocês. Mas, como vocês são uma comunidade poda aqui do canal, eu sei que vocês conseguem. Vários vídeos recentes bateram mais de mil likes e, tipo, nem 10 mil views, tá ligado? O que é absurdo, mano. Então, muito obrigado. Conto com o compartilhamento de vocês. Agora é pra compartilhar em massa. Nova fase do canal. Completamente mal entramos em uma fase nova. Já estamos em outra fase nova. Muito obrigado. Um abração a todos vocês. Valeu. Falou. Até mais. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos, cruzada.